De educação, simbora da ordem grande, se despede desejando a todos os participantes do Vídeo do Terceiro Fregais um bom retorno às suas casas. Simbora, imigrantes! Música Quem não tem uma paixão que eu nunca ia ser, cada vez que eu nasci, é só o primeiro amor. Mas para mim, não foi assina, a que saudade do meu coração. Música E quando sentava de papel, fui no meu campo, lembro-lhes pra ela. E disse o poeta, uma sempre sem pegada, mas o amor é infinito, o cor de minha namorada. Sonhos que o tempo não vou me apagar, o amor não tem idade, não tem hora nem lugar. Sonhos que o tempo não vou me apagar, quero que saibas desde onde for, você foi e será o meu primeiro amor. Sonhos que o tempo não vou me apagar, quero que saibas desde onde for, você foi e será o meu primeiro amor. Sônia e o tempo não vou me apagar, o tempo não vou me apagar, quero que saibas desde onde for, você foi e será o meu primeiro amor. Você foi e será o meu primeiro amor. Aplausos